A bonequinha tá fora da caixa A bonequinha tá fora da caixa A bonequinha não sabe brincar, a bonequinha não sabe A bonequinha tá fora da caixa 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 O que é isso? 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 E todos esses blindes erroitos que me saílent Eu creo que eu perdido todo o esforço Então eu me remerci ao hasard Eu gostaria de te perder Não perder, não perder Não perder, não perder, não perder Eu fui buscar na foule E todos esses braços que me saílent Eu creio que eu perdi todo o espoir Eu fui buscar na foule E todos esses braços que me saílent E eu creio que eu vejo toda noite Eu danse como um zumbi Isso sai da luz, da luz, da luz Não perder, não perder, não perder, não perder Eu gostaria de te encontrar Eu vou levar seu lugar dentro de você Eu gostaria de te encontrar Eu vou levar seu lugar dentro de você Eu gostaria de te encontrar Eu vou levar seu lugar dentro de você Eu gostaria de te encontrar Eu gostaria de te encontrar Eu vou levar seu lugar dentro de você Eu gostaria de te encontrar A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que é que é isso? Música 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 Música